Olá, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Continuaremos na província de Benguela para explorar um pouco mais sobre a sua produção agrícola. Vamos agora visitar o município da Bahia Farta, mais concretamente a vila do Dome Grande, onde fomos conhecer a fazenda Nelson Rodrigues, um projeto financiado pelo PAC. Ocupa para já uma área de 180 hectares. Durante a nossa visita, constatamos que 20 hectares dessa área são destinados ao cultivo de tomate, enquanto outros 100 hectares são dedicados ao feijão. Além disso, a fazenda Nelson Rodrigues emprega uma equipa de mais de 300 colaboradores e desponta como um dos principais fornecedores de produtos agrícolas no nosso país. Veja a seguir. Para conhecer este grande empreendimento, decidimos visitar a província de Benguela, no município da Bahia Farta, especificamente na comuna do Dome Grande. Foi aqui onde nos deparamos com a fazenda Nelson Rodrigues. Na imensidão dos seus 180 hectares, esta propriedade agrícola é responsável pela produção de aproximadamente 20 hectares de tomate. Este feito resulta em mais de 20 mil caixas do produto, o qual abastece diversas regiões do país. Nós estamos com um projeto de 50 hectares de tomate. Nos 50 já estão implementados 20 hectares. E aqui estamos em um dos campos que já estão a amadurecer, já estão na fase do amadurecimento. Como está a saber aqui, o tomate já começou a amadurecer. Dentro de 10, 12, 15 dias já começamos a colher o tomate para o mercado informal. Mas estamos a falar de tomate de qualidade, de bom tomate. Temos 10 a 15 dias, no máximo, a começar a colher o tomate. A nossa produção de tomate anualmente, nós conseguimos seguir o nosso programa dos 50 hectares durante o ano. Vamos para as 100 mil caixas de tomate. Por agora já estamos nas 20 mil. A nossa produção de tomate é trimestral e conseguimos produzir tomate o ano todo. Esse tomate vai para o mercado informal, principalmente Luanda, que é as nossas praças que temos ali, o 30, o Kikolo. Também vai para a Benguela, para a Praça do Quatro. O tomate vai para muito longe. A primeira impressão pode levar qualquer um a pensar que esta fazenda é obra recente. Contudo, este campo produtivo existe há mais de duas décadas. É a clara manifestação da paixão de Nelson de Rodrigues pela agricultura. Uma influência do pai. A paixão pela agricultura veio muito, mas muito cedo. Quando eu só tinha ainda 8, 10, 12 anos. Quando começava a passar os fins de semana na fazenda com o meu pai, nas épocas de férias. Ganhei um amor pela agricultura e pela pecuária que não tem explicação. Só o facto de ver, tu a semear, a meter a semente na terra, a ver a planta crescer, a desenvolver. Quando chega na fase da floração, aquilo até parece um jardim. É muito prazeroso. A agricultura é vida, é o contacto com a natureza. É o que eu mais sei fazer. A fazenda NR é constituída por três fazendas, que na qual esta onde estamos tem 80 hectares. A outra está localizada na vila do Dombe Grande, também tem 80 hectares. E temos a outra aqui ao lado de 20 hectares. No total estamos a trabalhar uma área de 180 hectares. Aqui na qual temos 120 hectares de feijão, 10 de banana, 10 de batata doce. E temos 5 de pimento e o resto temos 20 hectares de tomate. Onde vamos dar sequência todos os meses, fazer 10, 10, 10 hectares de tomate. Para ver se conseguimos ter tomate ao mercado e informá-lo até o fim do ano. A nossa fazenda ajuda o país pela tamanha dimensão que ela tem. Nós já trabalhamos separado, mas estamos sem a produzir. Produzimos milho, produzimos feijão, produzimos batata, produzimos tomate, produzimos a cebola. Então é muita coisa. Não tem como esta empresa não crescer dia após dia. Todos os dias, mais de 300 pessoas, funcionários desta empresa, dedicam-se arduamente a trabalhar de forma manual, assegurando a produção. Neste momento, a fazenda já está na fase da colheita do feijão e continua a plantar outra camada para alcançar a meta desejada. Enquanto alguns semeiam feijão, outros colhem. E há aqueles que realizam o descasque e a limpeza do produto. José Luís, por exemplo, sempre teve paixão pela agricultura. E não hesitou em aceitar esta oportunidade de trabalho, quando surgiu. Falei com o meu primo para ver se conseguisse uma vaga aqui no campo. Por acaso, ele olhou, abraçou a ideia, deu-me uma mão. Daí começamos. Quando entrei aqui, por acaso, não sabia de nada. Fui acompanhando durante dois, três meses. Quando vi que, por acaso, a agricultura é uma coisa muito, muito bonita. Consegui dominar a natureza, dominar o campo. Aí ficou a minha prática. A maioria das pessoas que trabalham aqui começa sem experiência. Mas a fazenda investe bastante na capacitação dos seus colaboradores. Trabalho aqui há um ano. Me sinto muito bem, graças a Deus. Foi uma oportunidade que eu esperei em toda a minha vida. Porque, a princípio, pagavam a minha propina. E com o meu salário, eu consigo pagar a minha propina. E fazer outras coisas na qual eu quero. É de agradecer, porque a nossa fazenda é uma fazenda forte. E na qual todos os trabalhadores estão contentes, como temos. E para aprender muitas coisas, nesse caso, eu não duvidava tanto a situação que tinha a ver com a agricultura. Mas, desde o momento que comecei a trabalhar aqui nesta loja, eu aprendi e estou aprendendo. Quando entrei aqui, por acaso, não sabia de nada. Entrei, olhava para o campo, olhava. Eu pensei, vai ser difícil. Olhei, fui acompanhando durante dois, três meses. Quando vi que, por acaso, a agricultura é uma coisa muito, mas muito bonita. Consegui dominar a natureza, dominar o campo. Aí, ficou a minha prática. Agora, já posso dizer que sei de tudo um pouco. A coisa primordial é ensinar. Principalmente para nós, responsáveis, técnicos. Vamos aprender como fazer a coisa, para depois também ensinar os nossos trabalhadores. Além disso, a propriedade possui também uma loja, na Vila da Comuna, onde são vendidos diversos produtos para a agricultura e pecuária. Na nossa loja, vendemos produtos como as infecidas, fertilizantes, as herbicidas. Temos também as fungestidas. E, nesse caso, nesta pateleira, temos as sementes híbridas. E aqui também, que é a saúde animal. Esta parte é disparasitante. E temos também aqui, como por exemplo, o acaramique. É um produto que serve para a lavagem dos animais, no caso do cão, cabrigo, para evitar alguma escarraça. No entanto, a fazenda Nelson Rodrigues não concentra o seu investimento apenas na agricultura, sendo a pecuária um dos setores que também ocupam parte do seu espaço. Os animais estão aqui nesse curral porque essa fazenda é uma fazenda agropecuária. 50% é da agricultura, 50% é de pecuária. Isso quer dizer que eu tenho aqui o gado confinado, porque os 50% da agricultura, toda a cultura que nós fizemos, por exemplo, temos aqui o pasto, temos aqui no curral rama de batata doce, nós cultivamos batata doce, o desperdício da agricultura é o alimento da pecuária. Temos aqui a rama de batata doce, que o gado está a comer, temos aqui a palha de banana, porque ontem cortamos um caminhão de banana. Temos a palha de feijão, porque estamos a bater num dos talhões, estamos a tirar o feijão, a manteiga, a palha vem para o gado. Então, todo o desperdício que nós temos aqui na fazenda vem para os nossos currais. A empresa a nível de pecuária está a ir bem. Estamos numa fase com pouco pasto, por isso é que temos aqui o gado confinado, mas estamos a melhorar. Cada dia que passa está a melhorar. Nós temos aqui os animais em cateveiro ou aqui no curral, são controlados por um médico veterinário, que em três em três meses são desparasitados, levam um banho. Inclusive, temos a casa do agricultor, que eu sou o proprietário, temos tudo para a saúde animal, então também não pode falhar esse acompanhamento no nosso gado. Nós temos 317 cabeças. Então, esse gado é brasileiro e também temos o gado, os bosmaras, que são os sul-africanos, que estão no pasto e o nacional. Apesar do forte e notável crescimento da agricultura, segundo a perspectiva do empresário, o país ainda precisa fazer um grande investimento na pecuária. O estado da pecuária em Angola falta mais incentivo na criação para conseguirmos ter mais carne nos nossos mercados e para baixar um bocadinho o preço. Até hoje, se for a ver no nosso estalho, o preço da carne está muito alto, porque há pouco incentivo à criação. Quanto mais incentivo tivermos na questão da pecuária, vamos ter bons preços no mercado. De acordo com o empresário Nelson Rodrigues, o financiamento de mais de 100 milhões de quanzas concedido pelo Banco de Desenvolvimento de Angola por meio do Programa de Apoio ao Crédito foi o grande impulsionador para o crescimento desta máquina de produção. Já estou aqui nesta fazenda há mais de 20 anos. Começamos com 1, 2, 3 hectares e com o tempo fomos aumentando para 10, 15, 30, até 50 hectares. Depois de termos o apoio do crédito financiado pelo BDA, já conseguimos fazer projetos de 100, 120 hectares. O crédito foi a gota d'água, o crédito que nos deu vida. Por exemplo, agora estamos a colher 120 hectares de feijão e já temos outro projeto em carteira. Vamos fazer agora 30 hectares de cebola, 30 hectares de tomate e 50 hectares de milho. Isso graças ao crédito. Se não fosse o crédito do BDA, nós não teríamos condições de estar agora a fazer projetos de 80, 100, 120 hectares. E não só. E graças ao crédito, nós conseguimos aumentar o nosso pessoal. Estávamos com 200 funcionários, agora já estamos com 300 e poucos. E agora o nosso próximo foco é aumentar mais equipamentos. Só para ver que atualmente o Estado está olhando muito para a agricultura. Pois embora o financiamento ainda atrasa mais, é agora, a agricultura começou agora. É o grande desafio para os jovens. Então, eu incentivo aqueles jovens que também têm a vontade, que venham para a agricultura. Eles não vão se arrepender. Vão gostar da agricultura. Venham conhecer o campo. O campo é a natureza, a natureza é bonita. E pronto, chegamos ao fim de mais uma edição do Magazine Semelhar. Este programa da produção nacional. Não deixe de ver as nossas reportagens replicadas nas nossas plataformas digitais. Com destaque para o YouTube. Passe bem. Até daqui para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri